A centenária barragem de Itupararanga, construída em 1911, em Votorantim, no estado de São Paulo, é segura e classifica-se com risco baixo. A empresa responsável pela barragem executa monitoramento constante, garantindo a segurança da estrutura e o controle do nível d'água do seu reservatório, conforme os procedimentos previstos em normas e leis vigentes. Este vídeo foi produzido para ilustrar o estudo acadêmico realizado pelo autor no seu trabalho de conclusão de curso para a graduação em Engenharia Civil pela Universidade de Sorocaba, em dezembro de 2019. Legenda Adriana Zanotto 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 A CIDADE NO BRASIL